Olá, queridos amigos, continuamos o nosso estudo no lindo livro dos Salmos. Diante de toda batalha espiritual ou conflito em nossa vida, buscamos soluções em nossas capacidades. Mas ao refletir sobre os desafios na história de Israel e suas próprias batalhas, mas Davi entendeu que a verdadeira força e a verdadeira sabedoria para a vitória estão na presença e no agir de Deus. Com o passar dos séculos, a maneira de se realizar uma guerra foi se transformando. Hoje, por exemplo, existem armamentos e conhecimentos com os quais, através de um só botão, uma nação é capaz de destruir outra nação ou até mesmo um continente inteiro. Mas, quando pensamos nas guerras dos tempos bíblicos, temos em mente espadas, lanças, flechas, capacetes e escudos. Esses equipamentos, dependendo de sua qualidade, de ferro, de bronze ou até mesmo de algum outro material, eram um fator importantíssimo para se vencer uma batalha. Mas o sucesso não poderia depender apenas dos equipamentos ou da capacidade dos guerreiros. Quando Davi foi enfrentar Golias, ofereceram a ele a armadura de Saúl, a qual nem lhe servia direito e nem mesmo sabia usá-la. Como ele mesmo declarou em 1 Samuel 17, 39, Não posso andar com isso, pois nunca usei. Por isso, quando Davi escreveu este Salmo 124, ao falar nos versos 2 e 3, Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos? A exemplo da disputa contra Golias, Davi já havia experimentado batalhas em que a vontade e a capacidade humanas não foram suficientes para a vitória. Usando exemplos de conflitos provocados diretamente por humanos, como o de nações guerreando contra Israel, como diz no versículo 2 e também no versículo 3, ou de acontecimentos adversos e não manipulados por homens, como exemplo da natureza através das águas impetuosas, mencionado no versículo 4 e também no versículo 5, Davi traça um aprendizado tanto para Israel quanto para nós em nossos dias. Nenhuma armadura, nenhum estudo, nenhuma estratégia é capaz de nos proteger o tempo todo, em todos os lugares. Por isso, no verso 8, Davi encerra seu Salmo com a seguinte exclamação e reconhecimento, O nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. O que Davi está nos ensinando através da experiência de Israel e através de sua própria experiência é que nenhuma esperança pode ser depositada no que conhecemos aqui nesta terra, pois a única garantia de amparo em toda e qualquer circunstância está no Deus Criador. Amigo, ao se deparar com qualquer dificuldade, você tem procurado o Senhor? Ou tem procurado somente depois de tentar resolver com sua própria capacidade? Pense nisso. É Deus seu primeiro e mais importante auxílio? Desejo a você um lindo dia, na presença do Pai Celestial.